Olá gente, hoje venho-vos falar a propósito do visto para a Grã-Bretanha. Sei que muita gente gostaria de emigrar ou quer emigrar e não sabe como fazer. Bem, vou falar na minha perspectiva daquilo que sei a relação como aplicar para este visto. Vamos começar pelo seguinte exercício. Bem, o primeiro passo a dar é se você usa Google ou IAO. O primeiro passo é que você tem que pesquisar usando essas duas frases. UK Visa. Enquanto você estiver nesta página, vai aparecer isto. How to apply for a visa to the UK. E o que você quer é um Standard Visa. Vai ao Standard Visa, a página a seguir aparece este tipo de página. E veja bem esta morada aqui no site. Aparece-lhe esta lista e o visto que está à procura é este aqui. Apply for Standard Visa. Quando você pisar nisto, aparece logo a seguinte página. Aqui explica mais ou menos quanto vai lhe custar o visto. O visto vai lhe custar 100 libras para 6 meses. E tem todos os requisitos aqui. Depois diz apply online. E você tem que ler toda a página. Ir até abaixo da página e voltar para cima. Então, você vem aqui. Quando diz apply online. Visa. Aqui aparece esta seleção de línguas. Procura pela língua portuguesa. Que a seguir vem aqui. Escolha a língua portuguesa. E pise no nexo. Quando fizer a seguir. Também vai dizer aqui. Yes, show me questions in Portuguese and English. Você pisa de novo nisto. Vai ao nexo. E a seguir. Põe o país que você vive. Moçambique, neste caso. Pode ser Brasil. Pode ser Cuba. Pode ser Angola. Cabo Verde. Guiné. Gana. Onde você estiver. E a seguir. A seguir. Diz para verificar. O centro. Onde é que a pessoa vai submeter os papéis. Em Moçambique. Bem. Neste caso. Onde você vai entregar o passaporte. E as demais papeladas. Você pode vir aqui e verificar. Para os moçambicanos. Eu diria. Não vale a pena. Mesmo fazer isto. Mesmo. Ou angolano. Ou. Mais. Mais para moçambicanos. Por experiência própria. Não. Desculpa. Mencionar angolanos. Mas também. Neste caso. Se você for angolano. Você pode pisar aqui. E ver. Onde é que vai submeter o seu visto. Ou se for de qualquer outro país. Cabo Verde. Guiné. Estás nos Estados Unidos. Enfim. Pode ir aqui. A procura. E depois aparecem os dados. Neste caso. Em Moçambique. Eu já sei que é. O único sítio onde se pode submeter. É em Maputo. No Prédio Jato. Vais. De novo. Clicas. Então. Aqui. É muito importante prestar atenção. Neste. Neste ponto aqui. Diz. Aplicar. Para o visto. Britânico. Ler. Ler isto. É muito importante. E. Não. Ler. Tudo isto. Nesta página. É muito. Muito importante. Deixa eu enfatizar. Que é muito importante. É. Ver. Por quê? Nesta página. Diz. When you cannot use this service. Quando é que tu não podes usar estes serviços. Aqui. Vai te falar. Problema. Se és diplomático. Trabalhas. No exército. Estás ligado a política. Isto. Não tem nada a ver. Nesta página. Veja. Bem. Apply. For UK. Visit visa. Nesta página. É muito importante. Prestar atenção. Que tens que ir até. A parte de baixo. E pisar. Neste botão. Verde. Start. Now. Está a ver? É para tu começares. A fazer. A preencher o formulário. E assim. Iniciais. Uma candidatura. Abrir. Minhas outras candidaturas. Quer dizer. Que eu tenho outras candidaturas. Mas iniciar. No teu caso. Será. Iniciar. Uma nova candidatura. Vens. Olhos. Bem. De novo. De novo. Então. Tens. Ler. Com cuidado. Caso possas ler em inglês. Ou peça a alguém. Que te ajude. Põe o teu e-mail. Põe. Queria já tua password. Né. Deixa eu ir lá fazer aqui uma password. Vou fazer aqui uma password chinesa. Para poder ser fácil. E guarde. Ah. Pois. A seguir. Já começamos. Que é a primeira parte. Que é o start. Agora vamos ao aplicativo. Que é o formulário. Como eu expliquei anteriormente. Não se esqueça do seu e-mail. Criar uma senha. Consoante a esses requerimentos. Tenha oito. Letras. Mais isto. E depois. Não se esqueça de guardar e perseguir. Quando você for a perseguir. Aparece a seguinte página. Esta. Que é a página de hoje. Que é. Services Update. Que vai aparecer isto. Que é o seu e-mail. Perguntam. Caso está errado. Ou quer fazer alguma mudança. Você não mexe ali. Se o e-mail é seu. Bem. Aqui é. Ter muita atenção. Caso seja. Você mesmo. Sozinho. A fazer esta aplicação. É. É. Põe aqui. Eu. You. Caso você está a ser assistido. Ou alguém está a fazer. Para uma outra pessoa. Ou está a lhe ajudar. É bom ser claro. Dizer que alguém. Está a fazer. Para si. Escolha. Isto. No meu caso. Vou dizer que sou eu. Vamos ver o que vai acontecer. A seguir. Prossiga. Aparece. A lista. A seguir. De elementos. Se tem outro e-mail. Sim ou não. Vamos lá dizer. Não. É o e-mail que você entregou. Qual é o seu número de telefone. Você entrega. Põe o seu número de telefone. Neste caso. Eu vou ter. Você põe o seu número de telefone. E. Vai ter que dizer. Que. Use este número de telefone. Enquanto estiver fora. Eu vou pôr o número de telefone chinês aqui. É o número de telefone chinês. Este. É da Inglaterra. Você como está em Moçambique. Você vai ter que pôr. Zero. Moçambique. Você vai pôr 0258. Enfim. E você diz que. Enquanto você está fora do. Do Reino Unido. Eu piso ali. E você tem que dizer. Que esse é um telemóvel. Muitos moçambique anjos usam um telemóvel. Depois diz. Guardar e perseguir. Quando diz guardar e perseguir. Você vem. E pergunta de novo. Se tem outro número de telefone. É bom sempre dar um número. Um único. Só número de telefone. Guarda e persiga. Aparece de novo outra página. A perguntar. Será possível contactar por este número de telefone. Via mensagem. Telefone. Sempre use. Mensagem. É o mais ideal. Porque se eles forem a ligar para si. Talvez você já tenha o mal entendido. Com uma SMS pode procurar para alguém para te ajudar a interpretar o que está a pedir. Guarde e persiga. Agora está a falar do seu nome. Aqui começa o formulário. O seu nome. Você vai ter que preencher o seu nome. Daqui em diante. Eu vou ter que mostrar um... Eu sei que você gosta do conteúdo do meu canal. Por favor. Subscreva-se. De uma maneira a crescer o canal. E trazer mais temas para você. Subscreva-se. Quando você estiver nesta página. Onde diz o seu nome. Há que ter em conta o seguinte. Aqui onde há que pôr o nome. Diz nome. Give me name. São os nomes que foram dados. Que é o teu primeiro nome. E o nome da tua família. Que é o apelido. Neste caso. Se estás a fazer para alguém. É o nome da pessoa que vai viajar. Caso sejas tu. É o teu nome. Caso seja da pessoa. Aqui vai o teu nome. José. Vamos lá dizer. José. Feijão. José Feijão. José Feijão. José Feijão. José Feijão. O teu nome. José Feijão. O teu apelido. É. Gilet. O apelido é Gilet. É a pessoa que vai viajar. É o seu nome. Como está no teu passaporte. Verifique o seu passaporte. Sempre. É importante ter em conta. Que. Os dados que estão no passaporte. O apelido. E o primeiro nome. Veja o que diz aqui. Se o teu passaporte está em dia. É muito importante verificar isso. E guarde. Prossiga. De novo. Vão ver. Aparece aqui. O seu nome. Perguntam-te agora. Em addition to the names already provided you have. Então. Perguntar se você tem outros nomes. Você sempre. Pise não. Guarde. E prossiga. Agora. Vão aparecer a pergunta. Desses detalhes. Que você é. E o sex relationship status. A sua relação. Você é feminino ou masculino? Neste caso. Se você for. Pelo nome que eu dei. É de um rapaz. Masculino. Qual é a sua relação? Se você é casado. Divorciado. Não sei o que. Bem. Nunca mentir. Quando você faz a aplicação do uso. Seja o país. Qual seja o país onde você for. Pode ser africano. Asiático. Europeu. Americano. Lá do. Do polo norte. O polo sul. Austrália. Sempre dizer. Qual é o seu estado. Porque esses dados. São fundamentais. Para que você. Possa ser alocado. Um visto. Se você. Não pode provar. Oficialmente. Ser casado. Isso ajuda muito. Não dar informação incorreta. Mas caso você seja casado. É bom pôr. Você oficialmente é casado. Depois a seguir. Você vai ver. Os requisitos. Que eles pedem. Isso ajuda. A esclarecer. Que você. Não é um imigrante. Econômico. Se você não põe. Todos os seus dados. Fundamentais. O seu visto será. Logo. Facilmente. Recusado. Porque. Começam a ter. Dúvidas. São áreas cinzentas. Que eles começam a dizer. Será que essa pessoa. É uma pessoa genuína. É uma pessoa certa. Para. Para visitar o nosso país. Então. É bom. Ter isso em conta. Se você é casado. Diga. É casado. Nesse caso. Eu vou pôr solteiro. Para facilitar. O processo. Que a gente está a fazer. Se você não tem certeza. Ou não sei o que. Você pode vir aqui. Fazer uma consulta aqui. E depois. Perseguir. Nesse caso. Eu usei solteiro. E você percebe. Ainda estamos na. Na parte dois. Do aplicativo. Bem. A sua morada. É. Morada. É a morada. Onde você vive. Em Moçambique. Muitas as pessoas. Em Moçambique. Hoje em dia. Usam. E-mail. Mas. É muito importante. Usar a morada. É. Onde você vive. Mesmo que. Seja lá. Suas condições. Vamos lá. Nunca mentir. Por rua. É. Minhoto. Da. Matola. Rua Minhoto da Matola. É. Está. Aonde. Cidade. Cidade da Matola. Está no fomento. Não. Põe fomento. Fomento. Matola. Está na. Minha mãe. O que está acontecendo aqui? Matola. Província. Põe a. Maputo. Ops. Maputo. Código. Se vai à internet. Vai ao Google. Sempre vão te dar o código. Eu só estou a inventar aqui. Pergunta ao país. Moçambique. Aparece. Você preenche isto. Depois. Confirma. Os dados que você pôs. E. A seguir. Vem de novo a pergunta. Essa morada. Corresponde. Diz. Adreço. Ou. Sou. O próximo. Esta morada é onde vão as suas cartas. Não sei o que. A sua comunicação. Evidentemente sim. É a sua morada. Você não tem outro sítio onde mandar as suas cartas. Há que ser honesto. É onde você vive. Nesse caso. Você diga que sim. E por siga. Ainda estamos na parte 2. Bom. Se você acabou de mudar. Aqui é a pergunta. Quanto tempo você vive? É bom. Ser honesto. Não. Dar datas falsas. Porque. Muitas das vezes. A gente começa a olhar. Esta pessoa tem tantos anos de idade. Vive aqui. Há 50 anos. Uma pessoa que tem 18 anos. Diz que vive há 50 anos. É bom prestar atenção. Dizer o tempo que você vive. Bem. Você tem 23 anos de idade. Nasceu nessa casa. E sempre viveu nessa casa. Você diz. Anos. Você tem 18 anos. 18 anos. Quer dizer que você desde que nasceu. Sempre viveu naquela casa. A casa é sua. Isso também é determinante. Nunca mentir. Se é a casa dos seus pais. Ou se aluga. Se é a casa dos seus pais. Ponha outros. Se você aluga. Ponha. Rent it. Aqui. Se você aluga. Ponha aqui. Se a casa é dos seus pais. Ponha aqui. Agora. Se você tem. Vamos dizer. 45 anos de idade. Compraste a casa. A casa é tua. Agora. Se você tem. 18 anos de idade. Tenha. Muito cuidado. Que vai dizer. Ou ponha. A casa é dos seus pais. Vou dizer. Neste caso. É um exemplo. Que é a casa dos seus pais. E você explica. Mais. My parents. House. Que é a casa dos seus pais. Guarda e prossega. Não sei se você notou. Que aqui sempre sai uma nota. Esta nota aqui. Português e inglês. Isto é para ajudar as pessoas. É um auxiliar que tem. A Google Translator. Bem. Agora. Ajuda muito. Que você subscreva-se a esse canal. Desculpe. Peço-lhe mais uma vez. Subscreva-se. Para que eu possa. Continuar a fazer. Vídeos. E igual a isto. Gostaria de seguir. No meu próximo vídeo. Falar. Da oportunidade. Da lotaria. Do visto. Americano. O seu apoio. É fundamental. E você seria o primeiro. A ter. Acesso. A esse visto. Então. Fique em sintonia comigo. Seguimos. Não se esqueça. Subscreva. E. Pise ali. No like. Para dizer que você gostou do meu vídeo. Será um grande prazer. Em saber. Este vídeo. Não é só para moçambicanos. É para qualquer pessoa. Em qualquer país. Seja da expressão da língua portuguesa. Inglesa. O que for. O que língua você fala. Se você entende português. Poderá seguir esses passos. Como eu lhe estava a dizer. A seguir. Vai ser uma interação. Diferente. Do formulário. Do formulário online. Que nós temos aqui. Para recapitular. Olhamos para isto. Recordes. Desses espaços todos. Informação pessoal. São dados pessoais. Que você. Dados. Detalhes do passaporte. Dados do passaporte. É muito importante. Serem todos eles. Exato. Como estão nos seus passaportes. Dados pessoais. Cartão. Bilhete. Entidade. Onde nasceu. A nacionalidade. Neste caso. Eu pus aqui. Outra nacionalidade. Que é chinesa. Isto. Pode ser. Que você seja moçambicano. Nascido na África do Sul. Então tem a nacionalidade. Sul africana. E moçambicana. Ou no Zimbábue. Ou na Zâmbia. Ou no Malaui. Ou em Angola. Na Namíbia. Na Tanzania. Se você. Tem essa nacionalidade. E quer declarar. E faz uso delas. Por que que não? Ou portuguesa. Indiana. Paquistanesa. Macau. É China. Goa. Será Índia. Se você vem dos países. Do. Medio Oriente. Quer declarar. Quando se pede o visto. Para a Inglaterra. Há informação que é muito sensível. E essa informação sensível. É bom. Pensar duas. Três vezes. Antes de declarar. Especialmente. Quando se trata. Outra nacionalidade. O que ajuda muito. É se você. Tem a nacionalidade. Italiana. Espanhola. Portuguesa. Russo. Ucraniana. Brugária. Bruguesa. Seja qual for o país da Europa. Sempre declare. Porque isso é um ponto a mais. Para o seu visto. Bom. Não se esqueça mais uma vez. Subscreva-se a esse canal. Peço. Eu sei que você está assistindo. E você gosta desse canal. Pisa ali no botão like. É uma maneira de me ajudar. A crescer o meu canal. Sou um canal jovem. Quero crescer. Para lhe ajudar. Com a informação. Da vida na diáspora. Oportunidades de emprego. De viagem. E outras coisas mais. Cruelizidades de aventuras. Enfim. Você vai aprender tudo isso no meu canal. Acredite. Subscreva. Você será o primeiro. Sempre a ter novidades minhas. Relação. Com muita coisa bonita do mundo. Antes da gente prosseguir. Gostaria de mostrar isto. Este é um e-mail. Assim logo que você resistasse. Para pedir o visto da Grã-Bretanha. Há de receber. Logo que você completar a primeira página do formulário. Este e-mail. Aparece logo no seu inbox. Na sua caixa de correio. Este e-mail é muito importante mantê-lo. Guardá-lo. Com muito amor e carinho. Se for possível. Por quê? Facilita você voltar a sua candidatura do visto. É só virar neste link. Pizar neste link. E leva diretamente à página do governo britânico. Para você continuar a proceder com o seu formulário. Seu aplicativo. Veja aqui. Aqui diz. Resumir. A aplicação. Para dar continuidade do processo. Então. Não se esqueça. Disto. Deste detalhe. Mais uma vez. Subscreva-se. Dê o like. Neste vídeo. É muito importante. Ajuda. No caro dos amigos. Eu a fazer vídeos para vocês. E a trazer diferentes temas. Os sentimentos. De ter feito. Preencher o formulário. A parte. Um. Dois. Três. Quatro. E depois ver o pagamento. Quando é feito o pagamento. Você vai receber. Vai ver isto. E quando você ver este. Pagamento feito com éxito. Você necessita. De carregar. Esses documentos. E quando você pisar aqui. Para carregar estes documentos. Não pisa sair. Pisa carregar estes documentos. Que são muito importantes. E vou vos mostrar a seguir. Que serão estes dois documentos aqui. Que é o formulário. Que você preencheu. E. A lista de documentos. Que você vai precisar. No formulário. Você vai ter que prestar muita atenção. Os dados que preencheu. E. Há coisas que eu gostaria de chamar a atenção. E vou pôr aqui. Que é isto. Antes de você fazer o pagamento. Tenha certeza. Que estes dados. Todos que estão aqui nesta lista. Eu aproveitei. Subscrevê-los aqui. Para vocês poderem ver o que é importante. O que é o que. Isto é. De veras importante. Vocês têm que ter em conta. Estes dados corretos. Não inventem informação. A seguir. O formulário vai aparecer. Com toda a informação requerida. Até. Informação que você necessita saber mais. É isto. Também. É muito bom declarar. Se você é moçambicano. Declarar acima. De 55 mil meticais. A 100 mil meticais. E é ter prova que tem esse dinheiro. O valor mínimo que você requer. Para vir para a Inglaterra. De férias. Investigar. E saber o que é que está a acontecer. O que não está a acontecer. Procurar as suas oportunidades. E enfim. Se quiser vir com família. E outras coisas. Também. Declarar. Dizer sempre a verdade aqui. Se tem alguém que vai lhe subsidiar. Ou se os custos são seus. A morada onde vai ficar. É muito importante. Porque eles vão querer comprovar. Vão contactar. Procurar saber se é verdade. Que você vai ficar ali. Caso tenha família. Já sabe. O que é que tem que fazer. Tem que pedir um termo de responsabilidade. Isto será para um outro vídeo. Como se faz um termo de responsabilidade. Para vir para a Inglaterra. Caso você necessitar. É só deixar nos documentos. Uma nota. A acomodação. Também. Eles querem saber onde vai ficar. Se vai ficar num hotel. No INB. Ou em casa de desconhecidos. Dizer. Declarar isto. É muito importante. E também esta informação. Sobre a sua história. Quais foram os países que já visitou. Se ela tem algum antecedente. Criminal. E tudo isso. Ser bem honesto. Ler isto aqui. Tudo isto. É importante. Por exemplo. Esta pessoa já esteve em Portugal. E de turismo. Em dezembro. Teve duas semanas. Está bem? Coisas iguais a esta. Não importa onde é que você já esteve. É declarar. Esta é a informação que você tem que ter a certeza. O pagamento do teu visto. Se estiver de Moçambique. Vai custar R$ 2.503. Porque é a moeda mais cerca. Com valor internacional. E isto. Você pode pagar com o cartão Visa. Que você tem da sua conta. No Moçambique. Quando você fizer o primeiro pagamento. Porque aqui há dois pagamentos. Há um pagamento que é provisto. Este montante é o valor de 100 libras. Se você for a pedir um agente para fazer isto. O agente vai lhe pedir o dobro disto. Que é. Para pagar. Eu acho que vai lhe pedir. O dobro e metade. E ele fica com. Quase 3 mil. 3 mil e tal medicais. 3 mil e tal range. Ou qualquer coisa assim. Mas tenha em conta que são 100 mil. Se você fizer este processo. Por si mesmo. Estava a explicar o cartão. Pode ser do BIM. Do BCI. Do Standard Bank. Qual for o cartão. Desde que tenha. Você tenha que ter. Dinheiro. Na sua conta. Quando você fizer este pagamento. Você. Há de logo receber. Uma. Uma informação. A dizer que você tem que fazer um agendamento. Esse agendamento. Também vou lhe explicar. Num outro vídeo. A seguir. Caso você necessitar saber. Diga. No. No comentário. Bem. Isto é. É tudo em relação. Os documentos. Agora. O checklist. É muito importante. Assim que você pagou. Recebeu estes documentos. Veja bem. O nome dos documentos. Deixa eu pôr aqui. Veja bem. Que este é. O formulário que você preencheu. Tem esta referência aqui. Esta referência. É muito importante. Esta referência. Que está aqui. Se aparecer esta referência. GWF. Este número. É muito importante. Estes. Dois números aqui. O mais importante. É este. Que vai ser a referência. Que esta. Que está aqui. Nestes dois documentos. Vão estar aqui. Para você poder. Declarar sempre. Que você vem. Como turista. E refazer sempre. Por seu e-mail pessoal. No checklist. No checklist. Vai. Diz. Quanto é que você pagou. Tipo de visto. Que este é um visto normal. Não existe um visto. De um mês. De uma semana. Não. É seis meses. São dois mil e quinhentos e três. RANDs. Vê a tua informação. Os teus dados. Quando é que você pagou. O teu e-mail. E depois aparece aqui. O tipo de documentos. Que você tem que apresentar. Diz que tem que apresentar. O seu passaporte moçambicano. Então. Quando você vai. Entregar esses documentos. Você tem que ter. Isto. É obrigatório. Tem que ter. Esses documentos. Provas. Que são. Os tratos bancários. Os tratos bancários. Se você trabalha. Ou. Faz um negócio próprio. Tem que ter uma carta. Do seu contabilista. A declarar. Que você trabalha pessoalmente. É ser. E isto. Tem que ser reconhecido. Uma carta reconhecida. Assinada pelo seu contabilista. Que é um termo. Que ela assume. Que você. É por conta própria. E para além disso. Os tratos bancários. Da sua conta. É bom sempre dar. Seis meses. Quando for. O prédio jato. De levar seis meses. Daquela data. Também. Se tem algum apoio. Se alguém vai lhe dar um apoio. Uma instituição. Cá na Grã-Bretanha. Ou em Moçambique. Se os seus pais. Ou família. Quem for. Em caso de qualquer coisa. Se é casado. Tem que provar. Que a sua esposa. O seu marido. Tem que fazer uma declaração. A dizer que apoia a sua viagem. E que ele. Será responsável. Em caso de. Alguma coisa acontecer. Ajudar-lhe. A voltar para Moçambique. Ou repartirar para Moçambique. Também. Evidência. E eu suponso isso. Que nunca. Tiveste na Inglaterra. Caso dejo. E bem. É só. Tudo que eles pedem aqui. Se você não tem. Você não tem. Faça uma nota. Deixe comentários. Embaixo. Para eu poder responder. O que é mais. Preciso. A declaração do bairro. Se você trabalha. A declaração da empresa. É bom. Apresentar esses documentos. E todos esses documentos. Essas declarações. Tudo tem que estar escrito. Em inglês. Vejam aqui. All documents must be in English. Os documentos. Que são declarações. Não sei o que. Podem ser traduzidas. Por um tradutor oficial. Da língua inglesa. Você pode contactar. Os serviços consulares. Eles vão lhe dizer. Quem são as pessoas certificadas. A fazer isso. Também. O seu passaporte. Tem que ser. O original. Quando você for entregar. Leve todos os documentos. Originais. Todos. Tire cópias. E também. Leve todos os documentos. Originais. Pois bem. Então. Aqui está. O fim. Deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que caso tenham dúvidas. Precisam de alguma ajuda. Bem. Podem me contactar. Nas notas em baixo. Deixar um comentário em baixo. E eu vou tratar de ajudar. Deixem-me por isto. Mas. Para vocês prestarem atenção. Que é muito importante. Que vocês tenham. Esses dados completos. Bom. Espero que vos tenha ajudado. E que este vídeo. Seja um sucesso. Não se esqueçam mais uma vez. Por favor. Por favor. Subscreva-se ao meu canal. Ajuda-me a fazer vídeos. Como estes. Para poder vos explicar. Como emigrar. Gostaria muito. Muito. Que você subscrevesse. Que você desse um like. É importante. E ajuda. Para eu fazer mais vídeos. Seja. Do tema. Que vocês gostarem. Deixam comentários em baixo. E. Digam qualquer coisa. Não se esqueçam. Desta referência aqui. Não se esqueçam. Que esta referência. Também é muito importante. Ter esta referência. Sobre o seu visto. No. Caso você quiser. Um outro vídeo. Sobre o agendamento. Do pagamento. Eu posso fazer. Peça no comentário. Farei para si. Sobre o agendamento. E outros mais detalhes. Também. Bom. Obrigado. Eu sei que você está a assistir. E que você gosta dessa matéria. E que você quer emigrar. É a sua oportunidade. Junte-se a mim. E fique em sintonia. Obrigado.